Meu nome é Isabela, eu sou estudante, eu fiz o ensino médio na Escola Politécnica de Saúde aqui em Viennão, ensino na Fiocruz, então é onde eu aprendi mais ou menos esse conceito ampliado de saúde. Espero que um dia eu possa ser uma médica diferente, não ver só saúde como ausência de doença e pensar o que eu tenho que fazer a minha vida inteira. Escolher isso agora é complicado, mas espero não me arrepender. Pois não? Lázaro, cheguei. Vou abrir. Obrigado. Abriu? Já fui moço, já gozei a mocidade, se me lembro dela, me dá saudade. Oh meu Deus, meu querido. Que alegria. Só que hoje eu estou gripada, estou toda doída, queria me seguir na porta, mas minha perna está doendo hoje. Mas melhor recepção no ar. Sabe o que é isso? Passei dos 30. Está quase da minha idade então. Que bom ver você. Que bom estar aqui de novo com a senhora. A senhora sabe que a senhora estava no primeiro programa, na primeira temporada. E eu sempre fiquei pensando assim, poxa, eu fui encontrar a dona Ruth, mas só para falar do teatro experimental do negro. E todo ano eu dizia, não, eu tenho que voltar para conversar com ela, para falar sobre mais coisas, a gente tem mais assunto para falar. Bom, é uma vida inteira para contar. Pois é, então vamos contar um pouquinho? Depende das perguntas que você fizesse, não for muito indiscreto. O espelho está no ar. Dona Ruth, a gente sempre começa o programa apresentando o nosso ensino. entrevistado, nosso entrevistado e pra apresentar a senhora eu tive uma certa dificuldade, eu confesso. Por quê? Porque não é simples explicar quem é Ruth de Souza. Aí eu encontrei uma frase aqui que talvez a senhora goste do Arthur da Távola que ele usou pra descrever a senhora. Ele era um grande amigo meu. Olha só o que ele diz. O artista de alta qualidade possui o dom misterioso, o carisma, de chegar aos demais sem qualquer explicação, mas também depois de todas as explicações. Ruth de Souza possui essa marca divinatória, o carisma. Ela não é apenas uma atriz negra batalhadora, é uma grande atriz, matéria bem mais complexa. Bonito, não? Te agrada? Linda, eu tenho saudade dele. Como foi que a senhora decidiu ser atriz, dona Ruth? Eu não sei, eu acho que eu sempre fui, porque eu gostava muito de contar a história pra minha mãe. Minha mãe era lavadeira e ela ficava lá passando roupa e eu ia ao cinema em Copacabana. Eu chegava e contava todo o filme pra ela. Mania de contar pra ela a história, porque ela contava o filme inteiro. E o cinema influenciou muito na minha vontade de ser atriz. Mesmo que todo mundo dizia, ah, não tem atriz negra e riam de mim quando eu dizia que queria ser atriz, eu não me importava. Eu sei, eu vou ser. Não sei como é que eu tinha tanta certeza, acho que a vontade de fazer as coisas, né? E foi aí que eu comecei. Quando, quando, lendo numa revista, chamava-se Revista Rio, uma reportagem com um grupo de negros que estavam fazendo teatro experimental na Uni, que era aqui na Praia do Flamengo, eu falei, ah, eu vou lá ver se eu quero ser artista, eu vou ver como é que é. E entrei pro Teatro Experimental do Negro assim, porque eu queria ser artista. Eu não entrei porque era Teatro Experimental do Negro, porque tava defendendo o negro, não tinha, não tinha noção, nem tinha consciência da coisa em si, né? E falava, ah, só tem Loura, porque era ruim, só filme de Hollywood, só tinha Loura, né? Então, e poucos negros trabalhavam também em Hollywood. E aí, eu disse meio que eu teria que ser de qualquer jeito. Eu resolvi ser. Quais eram os atores que a senhora mais admirava quando via os filmes? Olha, os filmes, as atrizes que eu tinha grande admiração eram Catherine Hepburn e era Beth Davis. Eu não perdi os filmes delas. Então, elas ficaram assim como sendo as minhas professoras, né? E eu sei que a gente já falou do Teatro Experimental da outra vez, mas vamos falar pelo menos um pouquinho. Ah, ok. Quando a senhora entra no Teatro Experimental, o que é que a senhora descobre lá? Logo que eu entrei, no dia que eu entrei, eles estavam fazendo um teste pra fazer pra uma personagenzinha do Imperador Jones, que era uma velhinha que saía fugindo com... As histórias passavam no Haiti, naquela revolução lá do Haiti, ela fugindo da revolução com um bornauzinho nas costas, uma trouxinha nas costas. E eu... Então, eu fui fazer o teste e passei. Foi o meu primeiro papel, a minha estreia no Municipal. Estreia no... A senhora não é uma das primeiras atrizes a se apresentar no Municipal? Uma das primeiras não, se eu não me engano, a primeira atriz, né? Acho que nunca outra pessoa, não sei, Marian Anderson são outras grandes cantoras de ópera, cantoras líricas. Tinham pisado nos pés no palco municipal. Irene Anderson, acho que foi a única que foi. Depois de mim. Foi o primeiro. E fazer teatro, como era naquela época? Quais eram as dificuldades? Olha, a dificuldade de teatro é a mesma de sempre, né? É financiamento, é montar sucesso ou não sucesso. Não tem diferença, é a mesma coisa. Mas a primeira peça a ser montada foi a senhora que sugeriu, hein? Estou enganado? Não, o que eu sugeri foi o seguinte, que nós queríamos montar a filha... Também somos irmãos e não tinha dinheiro por direitos autorais. Certo. O que eu sugeri foi o seguinte, escreve, para mim era tudo fácil, né? Escreve o nome do Gene O'Neill e pede para ele emprestar dados de... direitos para a gente escreveram e ele deu. Era genro, né? Do Charles Chaplin, então os jornais falaram, imagina o genro do Charles Chaplin, a Gene O'Neill cedeu os direitos autorais para o Teatro Mental do Negro, então os jornais falaram muito da ação. Como é que a senhora vai para o cinema? Eu estava fazendo Terra Sempre Terra, com o Jorge Amado, meu grande, querido amigo. E ele, então, vendeu os direitos do Terra Sempre Terra para a Atlântica fazer Terra Violenta e indicou que eu queria que eu fizesse o mesmo papel que eu fiz, que eu tinha feito no teatro. Entrei assim ali, depois, Cavalcante veio de Londres, fundou a Veracruz e viu o meu trabalho nos filmes que eu fiz, fiz uns três filmes na Atlântica. E aí ele me convidou para a Veracruz. Então, de Cavalcante, o teatro, quem me apoiou muito, conseguiu a minha bolsa de estudos para os Estados Unidos foi o Pascoal Carlos Magno. Pois é, isso é importantíssimo, né? O Pascoal foi uma pessoa incrível no teatro brasileiro. Então, ele chegou, estava na casa do Pascoal Carlos Magno e o Pascoal com sempre uma generosidade incrível. Disse assim, vocês levariam uma menina negra para estudar nos Estados Unidos, na época, no auge dos problemas raciais, né? Isso não, claro, que levamos. Fiquei um ano lá. Um ano. Um ano incrível. Estudando, fazendo todo tipo de aula. Tentando cenário, indo na bilheteria para vender ingresso, na chapelaria para guardar chapéu, casaco, tudo que se faz dentro de um teatro, nós fazíamos, sabe? A turma toda. Foi importante? Foi muito importante. Por que, dona Ruth? Quando terminei minha bolsa, a Veracruz me chamou para fazer, mandou um telegram que o senhor podia voltar para fazer sem a moça. Então, é muito bom você chegar de um lugar sem esperança e chegar já com o trabalho, como foi sem a moça para mim, muito importante. Foi um grande filme, né? Ainda até hoje. E o sem a moça tem um papel fundamental, né? Que aí as pessoas começam, aí a senhora começou a fazer um filme atrás do outro, né? Na Veracruz eu tinha, o segundo filme da Veracruz eu fiz, a Veracruz fez 18 filmes em 4 anos. Nossa, 18 filmes em 4 anos. Ah, me lembra um pouquinho dos filmes que a senhora fez nessa época? Eu fiz Terra e Sempre Terra, que falava da história do café do interior de São Paulo. E o que a senhora fazia? Eu fazia como se fosse uma colona, né? uma colona bem magrinha. Me lembro até que no dia que eu cheguei toda entusiasmada a trabalhar com o Cavalcante, então a Abelie Pereira de Almeida disse, você é muito magra para fazer a minha bastiana. Virei para o Abelie que era um dos diretores, você está me confundindo com a Mãe do Vento levou, nós não temos colonas gorduchas. e eu falei, você tem razão, ele disse, tadinho, ele ficou meu amigo. E depois de Terra e Sempre Terra fiz Ângela e passava no Rio Grande do Sul com todas aquelas coisas da gauchada. Depois veio Cangaceiro, aí veio de Cinhamosa a história dos escravos da escravidão. Gosto muito do Feliz do Vento, gosto muito do solter e pagar a dor, gosto muito de Cinhamosa o meu cartão de visitas, eu fiz o que mais, fiz tanta coisa, fiz a Quem Matou a Nabela, eu fiz muitos filmes, não lembro, devia ter feito uns 30 e poucos participações durante esses anos todos. Sempre quando a gente fala da senhora, sempre vem um nome junto, vários, mas tem um que a senhora eu sei que inclusive fala com muito carinho sempre dele, que é Grande Otelo. O meu grande amigo querido, ele era um gênio e ninguém prestou atenção. Ele era de um brilho, de uma... Ele era brilhante, ele era grande, ele era grande mesmo no Grande Otelo. Tenho muitas saudades. bom, vamos falar do Sim, a moça na televisão, que era com Grande Otelo também. Sim, a moça era muito engraçada, porque o Grande Otelo pegava os inscritos e via a nossa cena, então eu telefonava para ele, você quer? O que você quer? e já viava brigando, eu estava dormindo, eu ficava bravo. Ora, temos uma cena, você vai fazer decorar? Não, bá, batia o telefone. Ele tinha me tratado como se fosse irmão, ele era uma pessoa que precisava de família, ele não teve uma família assim, então ele ia, hoje eu vou comer os feijões da dona Laide, eu adorava a comida da minha mãe. quando houve aquela tragédia terrível na casa dele, ele foi lá para casa, ele dormiu, dois dias depois, você conhece uma cena que ele faz a Julieta e o Romeu? Sim, essa cena clássica. Dois dias depois. Foi dois dias depois. Ele estava traumatizado naquela época. Eu lembro muito dona Ruth também daquela cena do incêndio da casa, em cima a moça, que está a senhora e eles, vocês estão abraçados. Isso é uma imagem que é tão forte para mim, é uma das primeiras coisas que eu vi quando era criança e que eu disse assim, eu quero ser ator para ser igual a essas pessoas. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. As armas penadas de nosso povo, agora elas estão livres. Não tem mais cesada. Não tem mais cesada. Não tem mais cesada. A senhora sabe que a senhora é uma das maiores referências desse país enquanto atriz, não é? Isso é uma grande responsabilidade? No fato de, como atriz negra, por eu ser a primeira que comecei, que tive a ter musia e a coragem, sei lá, ou a inconsciência de me atirar numa carreira tão altas e baixas como é a nossa. Hoje você faz um sucesso, amanhã não. Hoje você tem uma alegria muito grande numa realização, chegar em casa contente, ah, hoje eu fiz um trabalho bom, amanhã você vai, não sabe o que vai fazer. é uma profissão que depende muito de físico, depende muito de saúde, depende muito de sorte também. Eu acho que eu sou vencedora nesse caso, eu acho que eu consegui realizar uma carreira correta, sem dificuldades tão grandes como muitos outros têm. Eu acho que porque eu sou privilegiada, o Deus da minha ajudou. intervado. Vamos falar um pouco de TV ao vivo? A senhora fez TV ao vivo, né? Estava nascendo a TV Tupi. Era bem primário mesmo tudo. Eu acredito que nós fomos os primeiros a fazer teatro na televisão. Eu não lembro depois ver o grande teatro Tupi, ver não sei o quê. Foi muito depois. Depois fiz, o Record nasceu, foi uma das primeiras contratadas da Record dos Carlos Machado, do Paulo Machado. Então, a gente trabalhei muito com o Manoel Carlos, era ator também, a gente trabalhava juntos. o Manoel Carlos voltou agora? É. Ele era ator. O Silvio de Abreu foi figurante no TVC comigo. Ah, sim? Ele lembrava mais dele. Ele era um dos meninos que faziam as cenas quando trabalhava no teatro no TVC. A senhora fez novela de Dias Gomes, de Jeanette Clare. A Jeanette Clare e Dias Gomes, eu tenho muita saudade deles porque eles chamavam a gente na casa dele para conversar. O que você acha do personagem? Olha, eu quero fazer assim, você quer isso? A gente tinha uma liberdade ligada ao autor, conhecia bem o que a gente queria, o que ele queria, se ia dar certo ou não. A senhora consegue fazer uma comparação da telenovela dessa época com a de hoje em dia? Eu gosto mais da Jeanette Clare e Dias Gomes. Ah, sim? Por quê? Eu gosto muito do Benedito Ribarbosa também. Eu li uma vez que a senhora disse que gostava mais de fazer novela de época. Por quê? Porque novela de época, nós temos livros, nós temos histórias, nós temos contos maravilhosos que podia fazer adaptação. As novelas que foram adaptadas nos livros de Jorge Amaro foram sucessos enormes de nossa literatura. Não tem mais aquele romantismo. É muita violência, eu acho. Violência, inclusive, sempre tem que ter o mal, tem o mal que vence, o mal que é engraçado, no mal que tem sucesso. Eu não sei, não posso julgar assim, eu não sei, mas dentro da minha visão, as novelas hoje em dia estão um pouco estranhas para o meu gosto. E como é que a televisão tratou a senhora? A televisão sempre tratou muito bem. Sabe, porque é engraçado até essa coisa também de... Eu sou uma mulher sortuda, porque realmente não tenho queixas. Primeiro, quando eu fui para fazer o Celso, eu conhecia a turma toda lá dos Machados, ligados à Vera Cruz, ligados às pessoas que eu conheci em São Paulo, que havia muito mais uma união de produtores com diretores, se conhecia, se frequentava, frequentava essas casas de cada um. Tudo isso é muito importante dentro de uma carreira, porque hoje você tem que ter seu assessor de imprensa, seu agente, senão você não trabalha. Eu nunca tive agente na minha vida. E sobre a qualidade dos personagens, agora fazendo mais uma reflexão no âmbito geral, os personagens que são oferecidos aos atores negros. Uma vez a senhora disse uma frase muito forte para mim, a senhora disse assim, eu acho que televisão, telenovela, tem que ser verossímil e não verdadeira. Uma vez eu estava conversando com um produtor, assistente de produção na Globo, que nós estávamos fazendo uma novela e que tinha um desfile de moda e que tinha muita gente loura. Eu impliquei com os louros que estavam lá. Cheguei na casa. Porque não tem desfile, não tem uma mulata, um negro, não tem, não. Aí ele falou assim, não, a televisão tem que falar a verdade, não tem mesmo. Eu falei assim, escuta, verdade, já teve mulher que explodia, já teve homem que saia na formiga pelo nariz, já teve homem que virou o olho do bisome. Por que não pode ter os negros também na plateia no desfile de moda? Eu falava cada coisa na Globo, acho que eles me aturam porque eu sou engraçadinha. Tá bom, porque a senhora é engraçadinha, e tá bom. Não, porque uma vez eu sei o verdade, uma vez eu disse assim, que coisa engraçada, tinha uma novela que tinha um céu muito bonito, tinha cavalo branco, tinha gente linda, uma novela de espiritismo. Aí eu falei assim, escuta, no céu não tem negro, não, só tem negro, só tem negro no inferno, por que não bota os negros? Aí todo mundo olhou para o outro e disse, fica espantado, ninguém diz nada, não, olha para você, essa mulher é maluca. Não tem os negros no céu, não dá bem não. Dias depois, era Fagundes que estava no céu, tinha um neguinho pequenininho, muito bonitinho, negrinho, com a coroinha de florzinha do lado dele, um negrinho. Dias depois, a LHC foi chamada para fazer uma irmã que estava lá no céu. Aí ela estava no céu, então ela começa a conversar, meu irmão, como é que você, de que você morreu? Morreu de tiro. Ah, meu Deus do céu. Tinha que ser bandido, morar no morro, no morro. Então, sempre essas minhas implicâncias de garrafa também, de cenário, garrafa de pinga em cima da mesa de gente pobre. Sempre tinha favela, qualquer coisa, garrafa de pinga em cima da mesa de gente pobre. Eu escondia debaixo da mesa. Aí vinha o contrarrego. Eu botei essa garrafa aqui, onde é que estava? Escondia debaixo bem alto para o diretor escutar. Escondia debaixo da mesa que eu não quero garrafa de pinga em cima da mesa de gente pobre. Gente rica tem bar, com whisky, com champanhe, não sei o quê. Pobre, não tem nada que ter garrafa em cima de pinga. Até onde é que essas histórias afetam a senhora? Porque a senhora conta isso com muito humor, né? Não, mas eu faço tudo brincandinho. Eu não brigo, não. Eu falo brincando. Aos pouquinhos, aos pouquinhos... Não, a gente tem que... A gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Porque realmente eu digo de coração as coisas. Eu não penso, não espero dizer palavras rebuscadas, complicadas, empoladas. Não é o meu feitinho, não é o meu jeito. Então é só assim. E quais são suas grandes alegrias? Olha, os meus amigos me dão muitas alegrias. Alegria que eu tenho muito realmente dos meus amigos, da minha família, que era, graças a Deus, toda organizadinha, me dava alegria também. E a reação do público com a senhora? Como é que é, dona Rússia? Eu fico cansada. Realmente, eu sei que fiz uma carreira, quero ter o meu nome, quero que goste do meu trabalho. Mas não gosto que me pergunte se não estou trabalhando mais. Você está trabalhando mais? Não. Outro dia, eu me perguntava se a Globo estava me punindo. Eu levei um susto. Eu fui punindo porque eu não fiz nada. Ah, você não tem visto na televisão? Eu fiz isso, você é assim. Ah, não tive tempo de ver. Então não pergunte. Você não pode ser grosseira, mas às vezes dá vontade de ser grosseiro também. Porque eu não saio perguntando se você está trabalhando pela rua para ninguém, né? Se você está trabalhando mais, não. É uma forma de querer conversar e não sabe dizer coisa. É melhor dizer, gostei do seu trabalho, quero ver, mas você não está. Tem gente gentil que fala assim, outros não. Outros são meio grosseiros, no meu gosto. você não acha que é chato ficar ignorando a sua irmã? Eu vim para o ano inteiro, Céu. Claro. Você sempre preferiu seus amigos artistas. A bebida é do que ele fez bem. Qual o estilo de atriz a senhora se considera? Nunca vi ninguém perguntar isso. Eu acho que eu sou uma atriz dinamática. Eu acho, porque eu não sei fazer comédia. Nunca fiz, não sei. Nunca fez comédia? Nunca fiz comédia, não sei. Não sei se saberia fazer. E quando é que a gente vai fazer mãe e filho? Não sei. Eu quero muito. Você acha que não dá para fazer? Eu quero. A senhora não fica toda vez que eu falar a senhora é uma referência, referência, a senhora fica fugindo desse assunto. Não, porque eu acho que eu precisava fazer tanta coisa a mais que eu não fiz para ser referência. Tá bom, mas eu acho que a senhora, eu, por exemplo, ainda gostaria de ouvir um conselho. ser teimoso, você tem que fazer um plano, planejar a vida e dizer, eu quero ser isso e vamos em frente. Vai encontrar não toda hora, muitos não pela vida fora. Vai em frente. Planeje uma coisa boa e eu quero fazer isso. Vamos em frente. não vai ser fácil você encontrar muitas barreiras, mas vamos em frente. Eu sempre digo para todo mundo, aproveite bem a sua juventude, porque quando você chega um momento que sua cabeça quer fazer, mas o corpo não deixa, é muito melancólico, é muito chato. Aproveite a sua juventude, aproveite o seu momento com unhas e dentes, que é importante, eu acho. É isso. Até semana que vem. Espero que eu esteja bem, porque desse lado de cá eu fico bicuda quando eu estou falando. Pegou todo meu bico ali. Ah, dona Ruth, obrigado mesmo. Mas espero que eu tenha dado um bom material, não se falei demais, falei bobagem. Por favor, na montagem, veja que está errado esse copo. Eu quero a copa depois, o fotógrafo não costuma fazer. Opa! Meu amigo, é melhor separador. Que vantagem, uuuh! A nossa dica de hoje é sobre as carreiras bem-sucedidas de Joaquina Maria da Conceição Lapa, a Lapinha e Camila Maria da Conceição, ambas cantoras líricas negras brasileiras. No livro Negras Líricas de Sérgio Bittencourt Sampaio, duas intérpretes negras brasileiras na música de concerto. Essa é a nossa dica de hoje. Coca-cú, Coca-cú. Que que você está fazendo? Nada. Coca-cú. Que que você está falando? Isso? É o Coca-cú. O que é o Coca-cú? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Coca-cú, Coca-cú, Coca-cú. E a gente fica repetindo isso pra sempre.